Já naveguei os sete mares atrás de você Eu viajei o mundo inteiro e não te encontrei Me dê algum sinal onde você está Que eu passo o dia, passo a noite já te procuraram Eu resolvi ir pra um lugar bem distante Me afastar da multidão que está me sufocando E se nesse caminho eu não te encontrar Eu entro em desespero, cadê o seu olhar? E todo dia quando eu acordo Olho pro lado e o silêncio vem atrás de você Revira as fotos e me bate o medo E a incerteza será que um dia eu vou te ver E toda noite antes de dormir Peço pra uma estrela me guiar até você E juro que nunca vou desistir O amor que eu sinto é o que me faz sobreviver E toda noite antes de dormir Peço pra uma estrela me guiar até você E juro que nunca vou desistir O amor que eu sinto é o que me faz sobreviver E todo dia quando eu acordo Olho pro lado e o silêncio vem atrás de você Revira as fotos e me bate o medo E a incerteza será que um dia eu vou te ver E toda noite antes de dormir Peço pra uma estrela me guiar até você E juro que nunca vou desistir O amor que eu sinto é o que me faz sobreviver E toda noite antes de dormir Peço pra uma estrela me guiar até você E juro que nunca vou desistir E juro que nunca vou desistir O amor que eu sinto é o que me faz sobreviver E toda noite antes de dormir E toda noite antes de dormir Peço pra uma estrela me guiar até você E juro que nunca vou desistir O amor que eu sinto é o que me faz sobreviver